As imagens mostram os dois ladrões andando tranquilamente com vários objetos furtados nas mãos, entre eles uma televisão. Era pouco mais de duas e meia da tarde. Eles passam por outras pessoas na rua que jamais desconfiam que os dois tinham acabado de furtar uma residência. Aqui na rua JCA19, no Jardim Caravela, são duas casas abandonadas. Esta daqui, que até está para vender, e a outra, que não tem muro aqui na frente. Então, é o acesso livre para quem quiser fazer coisas erradas, usar drogas. E é isso que está acontecendo. As pessoas, bandidos, marginais, usam esse espaço aqui para fazer o motim deles, usar drogas, e tem causado insegurança aos moradores. O último crime que aconteceu e que tem ligação aqui com esse espaço, foi na segunda-feira. Chega mais aqui. Vou mostrar para vocês o que os bandidos fizeram. Eles usaram essas telhas aqui para pular para a casa de lá, que é a que está abandonada. E aí, aqui no fundo vai dar para a gente mostrar melhor, que da casa abandonada, que é aqui do lado, eles pularam para o outro lote, que fica no fundo daquele paredão ali. Aquele paredão é um sobrado e no fundo tem um barracão que é alugado. Então, eles pularam para esse barracão e de lá roubaram tudo. Fizeram um limpa e vieram pulando de volta com as coisas, com televisão, com som, até panelas. Eles roubaram comida, refrigerante. A dona do lugar e a vítima desse crime é a Adriana, que quando chegou do médico, né, Adriana, deu falta das coisas dela, veio aqui nesse espaço, aqui nessa casa abandonada, e estava como? Você encontrou suas coisas aqui, algumas dessas coisas, né? As que não têm tanto valor. É, eu só achei as panelas, eles tomaram refrigerante, né? E comeram aqui, de certo fumar, pegaram esquerda lá em casa, tudo e vieram. E daqui, a gente puxou nas câmeras e saíram daqui também com as coisas. Televisão, som, cofre, extensão, pendrive, caixa de som. A Adriana já sofreu um infarto e hoje gasta muito dinheiro com remédios. Perder dinheiro e eletrodomésticos para marginais deixou o emocional dela muito abalado. Difícil. Eu tomo muito remédio, né? Tô transtornada, tô assustada. Cheguei lá, tava tudo revirado. Tô assustada. A Adriana é inquilina da Luana, que ficou com medo e também revoltada com tudo que aconteceu. Eu fico sozinha, meu esposo sai pra trabalhar, não sabe se vai voltar no mesmo dia, não sabe se vai entrar um, fazer alguma coisa com a gente. Difícil. A situação das casas abandonadas já é conhecida pela Prefeitura de Goiânia. Outro vizinho do lugar disse que os donos já foram até multados. Pode até acontecer que um cara possa entrar e às vezes fazer um mal pra elas, né? A gente fica preocupado. Tanto elas ficam aí, quanto a gente que sai pra trabalhar e às vezes tem que receber uma notícia que teve um problema em casa. Os moradores estão com medo. O bairro tem muitos lotes baldios e a maioria está assim, com o mato alto. Eles pedem mais segurança e que providências sejam tomadas para que as casas parem de servir de mocó. Tô assustada, escuto um barulho no capim, no telhado, tô, né? Assustada. Dá medo? Tô com medo, né? Muito medo.